Janela do Céu de oportunidade de falar do Senhor, de estar ministrando a palavra através do louvor é verdade mas assim a gente vê que é tudo a mão do Senhor os seus escolhidos hoje eu vejo que o Senhor me escolheu, como cada um de nós a palavra diz isso em João 15 16 então hoje assim eu estou muito feliz na casa do Senhor estamos louvando ao Senhor buscando ao Senhor todos os dias, temos um grupo familiar na nossa casa que já fazem dois anos, que é uma bênção também nossos filhos são tementes ao Senhor o Davi, se tu der um réu pra ele já separou, tem que tirar o dízimo do Senhor tem o meu enteado também, o Leonardo que está morando em Porto Alegre, hoje mora sozinho que tudo que hoje que ele conquistou, através dos estudos, tudo através do Senhor, porque eu me recordo que as vezes eu acordava de madrugada com um barulho, uma voz eu chegava no quarto, estava ele orando pro Senhor no escuro ou as vezes até a luz acesa eu via aquela luz e eu cheguei lá e na madrugada ele estava lendo a palavra do Senhor e o Senhor abriu muitos caminhos pra ele vai abrir muito mais ainda tudo no tempo certo o Bernardo também passou por uma cirurgia meu enteado ele estava com um problema bem grave no osso da perna, no fêmur e o Senhor restaurou, está restaurando a minha enteada que mora hoje em Santa Catarina também ainda não é a convertida, mas é no tempo do Senhor o Senhor sabe todas as coisas, nós estamos orando tudo o que o Senhor quer, não é por força nós temos que orar, buscar o Senhor e a minha esposa e eu e minha esposa também hoje graças ao Senhor o Senhor restituiu o nosso casamento claro que todo casal de vez em quando dá uns atritos mas aquilo assim é passageiro é questão de minutos a gente já conserta hoje a gente compartilha muito sobre o Senhor a palavra do Senhor diz que a gente não deve julgar quando Deus entra numa família Deus muda toda a estrutura o Senhor está ali, tem um grupo familiar então Deus já vai restaurando através da palavra, através dos louvores então como é para você ver Cristo entrando dentro do teu lar e Ele mesmo movendo todas as coisas é tremendo, né irmã hoje o Senhor assim, embora nós saibamos que todos nós somos pecadores mas quando tu coloca o Senhor na frente de tudo tudo é para o melhor eu recordo também até do meu emprego eu tinha um emprego que era trabalho com vendas na outra empresa que eu trabalhava assim eu passava muito trabalho não vendia nada praticamente e o Senhor restituiu tudo desde o momento que comecei a buscar Ele botei Ele na frente de tudo a palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar primeiro das coisas do Senhor porque das coisas nossas Ele cuida então assim eu recordo que muitos problemas nós tínhamos no passado em relação ao casamento vida financeira tudo e o Senhor restituiu tudo e o mais importante também que quando a gente começa a buscar o Senhor e quando a gente vem para o Senhor nós hoje assim como eu trabalho com vendas eu vejo que tudo é a mão do Senhor porque nos meus próprios clientes assim hoje eu tento evangelizar eles embora nessa parte eu sou meio fraco mas o Senhor também está me capacitando nós estamos trabalhando com evangelismo agora também e aos poucos o Senhor vai te dando aquela experiência e tu vai adquirindo aquela experiência como chegar e abordar as pessoas porque hoje não é fácil mas o Senhor está rompendo o Senhor está abrindo portas minha mãe também hoje está buscando o Senhor já é batizada minha irmã meu padrasto então assim clientes parentes nossos também os mais próximos que começam a olhar e ver a mudança porque na verdade nós temos que ser o testemunho lá fora de Cristo não adianta a gente dizer assim eu estou buscando o Senhor está dentro de uma igreja mas lá fora eu não estou agindo conforme o Senhor queira eu não estou apenas que nem a palavra do Senhor diz que nós temos que não ser só ouvintes nós temos que praticar a palavra do Senhor não adianta eu só ler e não praticar então assim hoje assim ainda tenho falhas eu leio pouco a palavra do Senhor mas o Senhor está me dando experiência também na madrugada das premissas para o Senhor onde o Senhor nos coloca pessoas para tu orar e eu achei tremendo essa experiência assim que Ele coloca pessoas que eu nem lembrava mais e o Senhor ora por aquela pessoa ora por essa família olha pela cidade ora pelo apóstolo ora pelo ministério então assim é tremendo quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas né irmã com certeza o Senhor Ele opera todas as coisas nossa vida eu gostaria de perguntar também a respeito do lado financeiro que o irmão sempre dá bastante testemunho no Senhor tem algum testemunho algo que você viu assim Deus operar grandemente na tua vida ah sim eu gosto inclusive eu gosto muito de dar um testemunho sobre o dízimo porque o Senhor tem nos abençoado muito desde o momento assim que começamos a dizimar minha esposa começou primeiro eu recordo uns anos atrás eu ainda estava no outro emprego né e a minha esposa que aguentava as pontas né e e eu me lembro que ela me deu o dízimo para me levar na igreja e eu tinha estava com luz atrasada água atrasada e ela pegou e me deu um envelope e eu cheguei no carro antes de entregar na igreja né eu cheguei no carro e vou abrir e vou contar eu vi aquele volume meio grande né vou contar e eu peguei e fiz isso aí né contei opa aí levantei saí do carro fui até metade da calçada e vou parei assim vou voltar esse dinheiro dá para mim pagar água e luz e ainda vai sobrar e ela vai me perguntar eu vou dizer que sim né botou lá coloquei e eu cheguei e eu cheguei a dar uns passos para trás assim mas o senhor não isso é meu me devolve pai aquilo me doeu assim né mas eu peguei voltei voltei depositei lá então assim e o senhor me honrou porque eu também tinha uma questão na época quando aconteceu esse fato aí na justiça e nada e nada de sair aquilo e se passava ano e ano e nada e nada né e as vezes eu ligava ainda não e eu recordo que eu pedi para o senhor naquela semana bá senhor tu vem abrir isso aí né e foi bem perto desse testemunho do dízimo aí e naquela semana eu tive uma ligação já tá saindo aí na outra já tá depositado na tua conta eu vivia com uma motinha caindo os pedaços vendendo já comprei uma moto melhor mais nova então assim dei um presente para minha esposa quer dizer o senhor foi romper claro tirei o dízimo né eu me lembro que era uma uma questão que do meu falecido pai a minha irmã pegou a parte dela os outros meus irmãos também eu também todos sumiram e aí eu disse assim o meu tá aí dá pra ver onde mas o que eu fiz primeiro eu dizimei e eu recordo que a minha irmã disse mas tu vai dizimar de tudo isso tu deu aquilo ali para a igreja não dei para o senhor e eu dizimei como outros vários testemunhos que eu já dei na igreja também né que o senhor tem nos honrado muito eu recordo uma vez temos tempo ainda né eu recordo uma vez que nós íamos viajar para a praia e a minha esposa deu o dízimo e eu tinha que dar também eu não vou dar ela deu esse dia vai sobrar para ir na praia comprar sorvete e tal né e eu recordo que nós íamos no domingo né e eu era num sábado isso aí e aí nós saímos de manhã no centro para comprar isso e aquilo comprar uma cadeira de praia e tal aí quando eu olhei para o carro assim o carro estava vazando água eu disse opa o que é isso aqui não é do carro abri era no carro né e eu tinha que dar 60 reais de dízimo esse era o valor que eu tinha que dar aí eu olhei assim e chamei ela ligeira já entrando em uma loja não vai dar para tu ir entrar vem nós temos que ir em uma oficina o que aconteceu olha ali estava vazando água no carro ali aí fomos correr na oficina isso era umas 11 horas da manhã o mecânico disse olha tu tem que correr no auto peça comprar essa peça que eu troco para ti eu disse qual é o valor 30 reais tá bom saí dali cheguei na auto peça comprei a peça qual é o valor 30 reais 60 reais eu já na hora já vi que era o senhor vá senhor é tu e o senhor é tão bondoso que ele podia muito bem nos deixar empenhado na estrada eu ia gastar muito mais né com guincho e tal e ele foi tão misericordioso conosco que o carro estragou ele me chamou a atenção foi o mesmo valor que eu ia dar no dízimo consertamos fomos tivemos uma semana maravilhosa não aconteceu nenhum furor nenhum pneu tudo as minhas maravilhas e o senhor foi me ministrando como outras vezes também né agora por último mesmo tivemos uma benção maravilhosa em nossas vidas também eu e minha esposa nós tínhamos vontade de de trocar o carro né e eu disse agora não vai dar e o carro que nós tínhamos antes era financiado nós financiamos em 5 anos e e eu saia pra rua e sempre falando de trocar carro minha esposa tinha calma nós não vamos querer mais carro financiado agora o senhor vai nos dar um carro que não se tiver no máximo 2 anos mas nós vamos juntar dinheiro pra comprar um carro se possível não ficar devendo nada sabe hein mas eu vivia trabalhando na rua olhando pra um carro e às vezes falava no lugar perguntava jogava muito no bicho né pra ver se acertava não tava nada dependente do senhor né aí o que aconteceu agora acho que questão de duas semanas atrás numa segunda-feira eu cheguei num lugar pra ver esse carro na verdade eu nem fui pra ver ele eu fui pra perguntar se o carro era bom porque eu tinha interesse no mesmo carro no outro lugar e aí era particular eu disse não é bom o carro ótimo assim assim porque eu queria trocar assim assim nós estávamos pensando mas eu vendo o meu mas daí ele falou quanto de volta eu falei ah tenho assim tu me dá tanto de volta que mas eu disse ah senhor eu não disponho desse dinheiro todo agora né mas eu saí trabalhando e pedi pro senhor ah senhor eu nem peguei a placa daquele carro pra me jogar no bicho ah aquele carro a Maria é dourar e tal assim assim né ah senhor mas eu não tenho esse dinheiro todo assim não tem não disponho desse dinheiro aqui mas se for a tua vontade tu levanta quem tu quiser da forma que tu quiser né eu sei que é contra ti até um jogo mas se for a tua vontade tu me dá um número pra me jogar aí ah mas amém daí esqueci de manhã fui embora trabalhei e tal aí meio dia numa segunda eu estava almoçando nós estávamos almoçando terminando de almoçar chegou a minha sogra e aí ela ah bom dia assim assim senta sogra tá na mesa não não já almocei no restaurante eu vim aqui porque eu quero ajudar vocês a comprar um carro hoje e eu opa aí minha esposa me olhou assim eu não tinha nem falado pra ela desse carro aí né e eu quero ajudar vocês a trocar desse carro assim assim tem algum carro em vista Jonathan só eu casualmente eu vi um hoje né mas não sei se dentro das condições né se vai ser almoça vamos lá ver esse carro e a minha esposa já tá com esse negócio de ver carro que tu não tira isso da cabeça tu disse que tinha esquecido e não sei o que não mas tu vai gostar do carro vamos lá se tua mãe quer ir ver vamos lá aí fomos ver o carro lá né ela olhou e tal e aí o carro muito bom e ela gostou e tal não esse é o carro ideal pra vocês grandão assim assim eu disse tá mas eu não não importa quanto é que vocês tem assim o restante eu vou dar então o que eu quero dizer pros irmãos assim irmãos a gente tá testemunho só de uma coisa material né né e acabou o senhor na segunda na terça-feira nós já estávamos com o carro e tudo que o senhor ministrou pra mim que eu tenho que ser dependente dele porque ele levanta quem ele quer pra te ajudar né então assim não é jogo não é isso não é aquilo nós temos que ser dependente do senhor hoje eu dou um testemunho aqui de uma coisa material mas o mais importante de tudo é o que o senhor nos dá todos os dias né a saúde né a nossa paz né que nós nós temos hoje na nossa família né é é o buscar o senhor todos os dias que o senhor nos dá essa oportunidade hoje também de estar louvando ao senhor estar frequentando grupos familiares evangelismos né hoje também o senhor eu faço parte também da da tribo de Acer né o senhor me consagrou a gente tá também levando a palavra pra outro lugar batizando visitando asilos casas geriátricas né hospitais então assim é tremendo assim da mesma forma que o senhor te abençoa tu não tem que ficar parado tu tem que levar essa boa nova pras outras pessoas também né então assim hoje eu dei só esse testemunho de uma coisa material mas o mais importante nada disso aí porque na verdade nada é nosso né isso é tudo o dono disso aí é o senhor porque ele é o dono do ouro e da prata né nós vamos morrer e não vamos levar nada daqui nós temos que estar junto alicerciados no senhor porque o mais importante é nos prometer o que é a vida eterna né ele simplesmente nós não somos merecedores de nada né eu lembro quando eu troquei o carro agora mas eu eu sou tão falho contigo não sou merecedor de nada mas o senhor que sabe né se ele permitiu aquilo ali agora é a hora então amém amém né Deus tem todos os seus meios de nos abençoar e Deus sabe todas as coisas assim como nosso irmão falou nós o que fica mesmo é a experiência né essa dependência do senhor e ver que ele é que é o provedor de todas as coisas nós ficamos por aqui que Deus abençoe possa aí frutificar abençoar o trabalho de vocês e trazer muitas bênçãos espirituais naturais e fazer vocês levarem essa palavra né a todos aqueles que Deus colocar no caminho né amém então nós ficamos por aqui e até nosso próximo programa que Deus te abençoe TV Menorá apresentou Janela do Céu um programa com entrevistas Janela do Céu